O presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal para discutir um pacto entre os três poderes. A reunião começou cedo e a expectativa é que essa aliança seja formalizada já no mês que vem. Às oito horas da manhã, os presidentes dos três poderes já estavam reunidos no Palácio da Alvorada. Os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Economia, Paulo Guedes, e do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno também foram convidados para o café da manhã. Após uma hora de reunião, ficou decidido que por volta do dia 10 de junho será assinado um pacto entre os poderes para garantir a realização de reformas capazes de recuperar o quadro econômico brasileiro. Dialogar a favor da sociedade brasileira é um ponto muito importante e saíram todos comprometidos com isso e ajustados de que esses encontros periodicamente vão se repetir para permitir que o diálogo entre os poderes esteja cada vez mais fluido e sempre a favor do Brasil. O presidente Toffoli já tinha proposto esse pacto já há dois meses, agora se consolidou um texto, está bem organizado, o texto está simples, está objetivo, eu vou levar agora os líderes para que os líderes leiam e deem o de acordo para que eu possa, parece que no dia 10, assinar esse documento. E dando continuidade ao trabalho de alinhar todos os segmentos da sociedade em favor do equilíbrio do país. O presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto os presidentes de nove confederações, entre elas a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Confederação Nacional da Indústria. Os empresários levaram sugestões para a retomada do crescimento e a redução das desigualdades. Além disso, entregaram uma carta em apoio à nova Previdência. Nós estamos confiantes de que o Congresso vai aprovar a reforma. Eu acho que as manifestações simplesmente confirmam a ideia de que o povo quer mudanças.